Música Muito bem, está na hora da gente analisar um pouquinho o mercado do boi e a gente decidiu hoje trazer essa análise na perspectiva do confinador, de quem está ali com os animais sendo colocados em confinamento e tendo resultados muito interessantes, diga-se de passagem. A gente vai lá para a Rancharia, interior de São Paulo, onde está o Sérgio Perzepiorca, pecuarista, proprietário do Boitel Chaparral. O Boitel Chaparral é referência aí em termos de qualidade, produção, acabamento de carcaça. É um dos maiores boitéis aí do estado de São Paulo e o Sérgio tem uma capacidade lá estática no Boitel de 20 mil animais. Seja bem-vindo, viu Sérgio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente quer entender, né Sérgio, como é que foi principalmente para o confinador esse ano de 2020 e também para o investidor, né? Quem investiu nesse segmento teve bons resultados? Aliás, afinal de contas, a gente teve preços nunca vistos aí para a rouba do boi, mas em compensação teve também preços nunca vistos para farelo, milho, para reposição. Enfim, Sérgio, qual a análise que você faz desse ano para o confinamento? Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado por ter me chamado mais uma vez. Espero conseguir ajudar em alguma coisa. Eu acho que esse ano que nós estamos terminando foi um ano excelente. Financeiramente foi excelente, excelente. E o que foi um pouquinho mais difícil foi a reposição para quem teve que fazer a reposição. O boi foi... ele subiu muito, subiu de pressa. Durante o ano inteiro ele foi subindo, subindo. Agora, no mês passado, ele deu diversos repiques de preço, chegando a ser comercializado até 300 reais a rouba. Então, financeiramente, para quem comprou os animais lá atrás e recriou, foi excelente. E depois vai vendendo o boi gordo e vai comprando a reposição. Enquanto estava caro, pagou-se mais caro no bezerro. Garrote, né? Agora, o preço desceu para equalizar e sobe de novo. Ele vai encontrar um patamar, nem tudo a 300, nem nada a 250. Eu acredito num boi, a partir do ano que vem, entre 260 e 270 reais. Alguns picos de alta, com certeza absoluta. Nós já vimos até onde ele pode ir, que é os 300 reais. Vai acontecer o ano que vem, de novo isso. Porque ele já mostrou isso. Só que a gente não sabe quando. Senão, compraria a bolsa ou venderia a bolsa e não precisava trabalhar. Mas eu acho que isso acontece. Quanto à comida, a comida também dobrou de preço. Nos últimos 90 dias, milho era 40 reais. Hoje está 75, 76. Teve a 80, 81, 82 reais. Então, teve difícil. Mas, por isso, também ajudou a subir, puxar o mercado do boi para cima. Hoje o boi está achando o ponto de equilíbrio. Só que a comida ainda não começou a baixar. Na mesma velocidade que subiu. Eu acho que isso vai acontecer. Porque já choveu em diversos lugares. Então, mais uns 15, 20 dias, começa a ter um pasto. Não quer dizer que esse pasto já é um pasto para engordar animais. Não. Está brotando o pasto, né? A pessoa tem que tirar o boi de cima, senão ele não brota. O que cresce, come. Cresce, come. Não adianta. Não fica com pasto. Eu acredito que, ainda acredito que o preço volta já agora em janeiro. E, porque boi de pasto, eu não acredito que tenha boi de pasto antes de abril de jeito nenhum. Porque tem que chover, brotar, o boi comer, dar uma bela ajuda no pasto para o boi para ele poder engordar. Senão, um boi gordo não vai ter, não. E outra coisa. Muita gente puxou o boi gordo, o boi magro para trás e fechou em outubro, novembro. Porque, com esse preço, os confinamentos em gerais, boitéis, todos eles trabalharam lotado, cheio, até a tampa. Então, isso indica que puxou o boi para trás. Se puxou o boi para trás, é o mesmo boi da frente, vai voltar na frente, né? Essa é a minha opinião quanto a isso. Muito bem. Você deu várias informações nessa sua primeira fala, Sérgio. Vamos, então, pontuar algumas delas. Quando você fala que foi um ano excelente, qual é a conta que você faz e qual é o resultado que você chega, Sérgio? Eu acho que, para o investidor, esse ano fecha com mais de 50%. Ah, é? É. Ficou legal, muito legal. Porque ele comprou lá atrás, se ele veio reaplicando, ele subiu 50% no capital, com certeza. Mas isso levando em conta aquele boi que ele comprou mais barato, né? Isso, comprou mais barato, vendeu mais caro, comprou um pouco mais caro, vendeu mais caro, comprou mais caro e vendeu mais caro de novo, entendeu? Agora que ele está começando a equalizar. Então, sobrou bastante. Na média, uma rentabilidade aí de 50%? Eu acredito, acima de 45%, 50%. Para muitas pessoas que fizeram com a gente aqui, aconteceu isso. E qual que é a conta, Sérgio? Qual que é o custo da ração? Levando em conta aí que preço de animal de reposição ou que preço de venda final, enfim, só para a gente ter uma ideia. Eu acho que um boi hoje, um boi de 12 arroba hoje, você vai comprar ele aí a 3,200, 3,300, né? Isso aí, 3,200 por 12. Uma arroba de 260, 270 reais, você compra o boi hoje. E vai comprar, quando você compra ele, você compra com 50% de desconto, né? Que é o boi magro, é assim, arroba de 30 quilos. E quando vende, você vende com 55, 56, 57. Então, ainda sobra. Nós vamos conseguir fazer uma arroba de boi hoje, um boi razão de 12 arrobas, uma arroba produzida em torno de 200 reais, 190, 195, 200 reais. E se vender 250, que é o preço de hoje, 250, 255, sobra aí 50, 55 reais por boi, se ela fechar 200. Hoje está fechando até a menos um pouquinho. Então, a gente coloca aí de 7 a 9 arroba no animal, vamos fazer uma média de 8, 8 vezes 60, 6 vezes 8, 480 reais. Em cima do capital dele de 3,300, 3,200, é bastante, né? Significa bastante. Isso hoje, tá? Ainda dá certo, ainda é bom negócio. Hoje, o que você diz, considerando esse boi, 250, certo? Isso, é. 250, 255, né? Ainda assim é um bom negócio. Eu acho que é um bom negócio. Agora, ou seja... Diga. E quem tiver o boi para fechar, né? Esse é o grande problema. Quem tinha boi para fechar, já fechou. Poucas são as pessoas que agora, ou pouca, ou já diminui o número de animais que cada um tem para fechar, entendeu? Mas aí, por exemplo, na sua propriedade, você tem produção o ano inteiro. Nesse momento, é aquele momento tradicional de preocupação do confinador por causa das condições climáticas, né? Muita chuva, enfim. Dá para manter uma capacidade total, Sérgio, mesmo diante dessas condições climáticas? Não, nós trabalhamos de duas formas. Na época da seca, nós trabalhamos o fundo. E na época que vai entrando chuva, o nosso confinamento vai diminuindo a capacidade por box. Nós já temos como fazer aqui as contas. Então, hoje, por exemplo, está lotado, tem 16 mil boi fechados. Porque ainda tem boi que vai sair, que ainda pegou o box mais cheio, com 100 animais. Mas os que estão entrando agora, a gente está pondo 65, 70 animais cada box. Que é justamente por causa da chuva. E nós temos, acompanhando a linha de coxo, nós temos uma calçada de 6 metros, que o animal deita para ele ruminar, porque ele está ganhando mais para você, quando ele está ruminando, não está gastando energia de pé. Ou seja, tem tecnologia envolvida também aí, certo? Tem, muita tecnologia envolvida. E isso reflete na qualidade do produto que você entrega para o frigorífico? Perfeitamente, né? O boi é bem acabado. Nossa, que alta tecnologia, tudo informatizado. Os coxas, a comida é informatizada. A gente sabe meio em tempo real o que está acontecendo. Quanto, quanto o animal está ganhando. Em média, assim, não vai acertar, mas chega bem próximo da realidade. Então, essa tecnologia nos ajuda bastante a fazer esse tipo de negócio. Agora, outro ponto da sua fala inicial. Você acredita num boi de 260, 270? Que esse seria meio que um ponto de equilíbrio aí, nessa tentativa que o mercado está fazendo aí, de testar os novos patamares de preços. Isso para quando, Sérgio? Isso já deve ser visto? A partir de janeiro agora, eu acredito. Não está longe. Antes de virar fevereiro, eu acho que o boi sobe um pouco. E por que você acredita nessa recuperação? O boi não tem boi de pasta, só tem de confinamento. Os confinamentos estão diminuindo. Agora que sobe, cai ou cai não, vai equalizar o preço da rouba, muita gente já não fecha o boi mais, espera lá para frente. E boi de pasta, você falou que... E nem vai ter de coxo e nem vai ter de pasta. Boi de pasta, você falou que não acredita volume antes de abril. Ah, com certeza. Não tem como ter, né? Não tem. Simples assim, não tem. Muito bem. Então, o confinamento ainda continua sendo uma estratégia interessante, Sérgio? Eu acho que sim. Daqui para frente, eu acho que, sei lá, em menos de dois, três anos aí, aumenta muito o número de confinamentos. Não grandes, mas confinamentos particulares, né? Porque a pessoa realiza e se ele tiver dois turnos, ele quando for no dezembro, ele já acabou, tudo fecha em junho, dezembro já encerrou o confinamento, ele não pega nem as águas, né? E esse boi de 260, 270, ainda remunera, então, pelas contas que você fez aí para a gente, ele está dentro daquele patamar ali? Com certeza absoluta. Esse boi de 260, se o boi ficar 260, 270, 265, não importa, aí você fica sabendo quanto você pode pagar na sua reposição, né? A reposição já caiu e vai equalizar também. Então, um bezerro que valia 2,800, 2,900, ele vai valer 2,500, 2,400, 2,500, ele vai cair também. Então, a reposição, o preço estabiliza, a reposição estabiliza. Esse é o bom negócio, né? Muita alta ou muita baixa, todo mundo se perde, né? Difícil, né? O que você espera para 2021, Sérgio? Qual a sua perspectiva? Eu acho que esse ano 2021 vai ser muito bom para a gente, por causa das exportações nossas. Nós estamos exportando grande parte, nós estamos exportando, eu acredito que acima de 40%, tem as más línguas que falam que não, mas eu vejo nos frigoríficos, está exportando muito. Ah, o dólar vai cair? Não sei se o dólar vai cair. Mas hoje, no preço que está o dólar, ainda está legal, né? Está acima de 5 reais. Eu acho que está legal. Então, eles estão tentando vender o que dá. E se eles estão pagando, é porque está ganhando muito, né? Senão, ele não paga, né? Se ele não estiver ganhando. Então, eu acho que vai ser um ano legal, muito proveitoso, com preço bom. Eu acho que o milho cai um pouquinho, o milho vem parar nos 60 reais, na minha opinião. Mesmo assim, é um novo patamar de preço também, né? Para o milho. Com certeza, mesmo assim, de 40% para 60%, 50% de aumento, né? Então, eu acho que o farelo de algodão também deve cair um pouco. Os produtos, em geral, e soja, né? A soja também já está caindo. Porque o que manda na comida do boi é a soja e o milho, né? É só os dois produtos que manda na comida do boi, entendeu? Você falou especificamente da exportação, mas e o mercado interno? Existe aquele sentimento de que janeiro pode ser ruim de consumo, o consumidor vai estar endividado, tem a questão econômica ainda pesando. Enfim, você está mais otimista, Sérgio? Eu estou sim, porque eu acho que com essa pandemia que deu, o pessoal não vai se endividar tanto que nem nos outros anos, não. Se o governo ainda der algum auxílio, e estão querendo dar mais 90 dias de auxílio, acho que o mercado continua em alta a mesma coisa. Assim, não em alta de preços, em alta de consumo, mesma coisa. Isso é o que eu acredito, sim. Não sei, o mercado, o problema é que a rede de atacadista, supermercado e açougue, quando o boi foi a 300, eles fizeram um preço para vender a carne, né? Só que o boi já está achando o ponto de equilíbrio, e os mercados e os açougues não estão abaixando o preço ainda, né? Eles tentam ganhar até na última hora. Isso que está atrapalhando um pouco. Supermercado e açougue, que equalizar o preço também, vai vender muito. Já está se vendendo muito esses dias. O mercado já é excelente esses dias. Esse mercado pré-festas aí de final de ano, né? Isso, ele já está muito bom, está vendendo tudo o que tem. É, né? E as escalas do frigorífico hoje é bem pequenininha, tá? É três dias, dois dias, não tem. A maioria, 80%, 90% dos frigoríficos, não tem a escala da semana que vem de jeito nenhum. Não está nem na metade da semana que vem, apesar do feriado. Mas não tem para terça-feira, quarta, não tem boi, não. E isso te faz acreditar que em janeiro a gente vai ter menor oferta e um frigorífico necessitando comprar, certo? Perfeitamente. Daí que eu te disse que o boi sobe agora em janeiro, eu acredito. E janeiro, então, tende a ser um mês bom aí para os negócios, Sérgio? Olha, nos últimos anos, no janeiro, foi os melhores meses. Ah, é? É. Engraçado você... O pecuarista está viajando, está passeando, ele já matou o boi que ele tinha que matar, ele vai começar a matar agora, depois do dia 15, 20 de janeiro. Eu acho que tem um buraco negro aí, em janeiro. Ah, é? E geralmente, quem tem boi para vender nesse período, se dá bem, então? Eu acho. Nós mesmos estamos guardando um pouco do nosso para vender em janeiro. Você está falando que isso é histórico, já vem acontecendo, já? Já vem, há uns 5, 6 anos vem acontecendo isso. Que legal. Isso é importante de registrar, porque, pelo que eu entendo, então o mercado fica mais brigado e dá a oportunidade de o preço melhorar? Com certeza. Primeiro, porque não tem o boi, né? Isso aí, não tem o de pasto, que tem o de coxo. De coxo, já faz alguns dias que o pessoal já vem diminuindo, fechado os bois, porque ele tem medo da lama também, da chuva, né? Então, nem todo confinamento tem alta tecnologia, né? Então, tem muito barro. O boi não engorda no barro, né? O boi engorda no sistema natural dele. Chovendo, tudo bem, mas sem barro. Barro, o boi não, ele gasta muita energia para andar, né? Ele engorda tanto quanto. Boa, Sérgio. Meu caro, muito obrigado, viu, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência aí, do seu negócio. Ao longo de 2020, a gente conversou bastante, você trouxe bastante informação aqui, não só para o pecuarista, como para o investidor também, né? Imagino que 2020 tenha marcado um ano de bons investimentos aí, de investidor satisfeito, né, Sérgio? Com certeza, absoluta. E eu acredito, 2021, a mesma coisa, tá? Não sei se tão caro, mas ele não precisa estar caro, a reposição que precisa equalizar. Aí dá certo também. E sobra bastante, sim, viu? Boa, Sérgio. Ainda está sobrando bastante, graças a Deus. Meu caro, muito obrigado. Nós já passamos com a água para cima do peito, né? É, né? Daí é mais complicado, né? Aí é difícil. Muito bom. Bom, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar sempre falando com a gente. Aproveito para desejar a você, ao grupo aí que trabalha com você, um ótimo Natal, um próspero ano novo e que 2021 a gente traga muita notícia boa aqui no Notícias Agrícolas junto de vocês aí. Obrigado pela parceria. Eu que agradeço, espero ter contribuído com alguma coisa. Se precisar, estou sempre às ordens. E boas festas para vocês também. Valeu, grande abraço, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tá aí, Sérgio Perzepiorca, trazendo as informações para a gente de um ano na avaliação dele, muito bom para quem optou aí pelo confinamento e principalmente para aquele investidor que conseguiu comprar um gado magro barato, um gado ainda sem aquela alta que acompanhou aí o boi gordo e conseguiu vender esse gado a um preço maior. Ele disse que à medida que o gado magro foi, que o boi gordo foi subindo, o gado magro acompanhou e isso também não tirou a rentabilidade que chega a ser, em alguns casos, de até 50% aí para quem investiu nesse negócio. Então, temos uma margem bastante interessante, um ano bastante interessante e, segundo o Sérgio, 2021, promete ter aí a mesma continuidade ou pelo menos o mesmo dinamismo, a mesma dinâmica. A gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os preços. Olhando o mercado futuro lá na B3, a gente enxerga um dezembro trabalhando com alta de 0,71%, R$256,00, um janeiro R$254,00 subindo, 1,22%, indo de encontro, por exemplo, com o que o Sérgio falou, ele espera para janeiro já um animal entre R$260,00 e R$270,00 e o mercado está puxando aí. Fevereiro, também com alta de 1,12%, R$253,50 e o Maio, R$247,75, também com alta de 1,08%. Indicador CPF fechou ontem a R$262,55, uma alta de 1,1%. São os números do Boi Gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente, porque na sequência tem João Batista Oliveira com Tempo e Dinheiro. Tchau, tchau.